Quando você me toca, não me pica As suas palavras não me tortam mais Eu quero ouvir, eu não tô feliz A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Eu quero ouvir, eu tô Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Eu tô Depa de saudade, de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Falei tirar do fundo desse pulso E eu saí Os corações apaixonados E é meu irmão Eu vou sofrer, mas não vou Eu não tô feliz Sei que era o final A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Eu quero ouvir Eu tô Eu tô Depa de saudade, de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Falei tirar do fundo desse pulso E eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Esse amor ainda é seu Sempre lhe preteceu Nunca amare, nunca pense, nunca liga E aí Esse amor É tudo em ou seu Esse amor Sempre lhe preteceu Esse amor Você Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Que leva a loucura Que vai sonhar Enlouquecer Você Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor São tudo em ou suas É tudo em ou seu É tudo em ou seu Alemão Oh, 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 oh Vem me dar prazer Nesse amor que leva a honra Lago padelé Que a vida abre o céu Vem me dar prazer Nesse amor Essa é a pegada de vaqueiro, é Jogão, é Jogão, é Jogão Não me deixe, eu topo tudo o que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu, meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não, meu amor Desculpa, mas não domino meu coração Eu já tentei me esquecer, mas não tem jeito não Quer o que? Quer amor? Amar? Amor Quer amor? Oi? Quer amor? Amar? Amor 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 Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu, meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Nem deixe não, nem deixe não, meu amor Desculpa, mas não domingo, meu coração Eu já tentei esquecer, mas não tem jeito não Que é o quê? Que é amor, amar, amor Que é amor, amor Que é amor Amor, não me deixe não Desculpa, mas não domingo, meu coração Bom, produçãoz, Andrade Alô Alô, tá com os carros, meu irmão mesmo Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva Tem inícios que o fim não passa na cabeça Até que o belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou, te amo fala que acabou Por nosso pra sempre, infelizmente, não, meu amor Apesar de não me comorrer com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo E mesmo que você negue o fogo Apesar de não me comorrer com o meu sofrimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Apesar de não me comorrer com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você negue o fogo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Apesar de não valer o álcool Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Eu sei que eu tô bebendo Eu penso o que será que você tá fazendo agora Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo É que com ele você tenta comigo Você chega e tá com saudade de mim Sai do chão! Vai! É que com ele você tenta comigo A com saudade de mim Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda Joga a mãozinha em cima pro lado Isso é pegada de Raquel Que o passatempo dele é fazer raiva e humil É que com ele você tenta comigo Você chega e tá com saudade Sai do chão! É que com ele você tenta Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Salve com vaqueira até o tapete Pé de pedra é diferente Se a marca na sua bunda Joga a mãozinha em cima No clima pro lado Joga pra ele Joga baixinho E o passatempo dele Era na minha cama do meu apelado Joga pro lado, pro outro, pro lado Joga pro lado Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o café é diferente Deixa a marca na sua bola, Kaique É, que corrida e você tenta Sabe que comigo até o café é diferente Deixa a marca na sua bola, e o seu corpo vem Vai segurar pra mim Segura baixo Joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Geral jogando Joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado É, que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Sabe que comigo até o café é diferente Deixa a marca na sua bola Sai do chão Sabe que comigo até o café é diferente Deixa a marca na sua bola 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 Deixa a marca na sua bola